Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Vou repetir o bordão que sempre uso quando toco nesse assunto. Tema mais debatido em Israel, fronteira. Tema mais debatido na Europa, fronteira. Tema mais debatido nos Estados Unidos, fronteira. Tema mais debatido no Brasil, besteira. Hoje vivemos no país a consequência da indiferença a esse tema. O Globo noticiou que o PCC contrabandeia armas e drogas de traficantes venezuelanos pela fronteira de 1.403 quilômetros que separa o norte de Roraima da Venezuela, lá por onde também passam os refugiados da ditadura de Nicolás Maduro. Em conversas interceptadas, criminosos citam, inclusive, o fuzil AK-47 usado pelas Farc. O Estadão mostrou que o uso de fuzis por criminosos no Rio e em São Paulo quase dobrou nos últimos cinco anos, enquanto apreensões de todos os tipos de armas feitas pela PF nas fronteiras caíram quase 61% em 2017, em comparação com 2013. Resultado, aumentam as apreensões feitas por polícias estaduais que encontram os fuzis fabricados no exterior, já com as quadrilhas locais. No Rio, as polícias civil e militar apreenderam, no ano passado, 499 fuzis. Um recorde. Sobre a intervenção federal no Estado, pelo menos alguns políticos falaram o óbvio ao Globo, como o governador de Rondônia Confúcio Moura, do MDB. Essa intervenção é uma atitude última para dar uma resposta imediata à situação, mas não resolve, porque o Rio de Janeiro é apenas o efeito. A causa está nas fronteiras brasileiras, na ausência da presença do Estado nessa extensa fronteira. Se o governo não encarar o problema real, o resultado vai ser decepcionante. Fecho aspas. Segundo Confúcio Moura, só duas bases fazem o patrulhamento de mais de 1,2 mil quilômetros de fronteira com a Bolívia. Aspas. Estamos completamente desguarnecidos. Há circulação livre de barcos para lá e para cá. Precisamos descontingenciar recursos para botar as forças armadas nas fronteiras. Fecho aspas. O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi na mesma linha. Aspas. Não adianta combater o problema da droga nos morros do Rio e nos grandes centros se não blindarmos as nossas fronteiras. Fecho aspas. Não está claro ainda como será a intervenção no Rio. E até o momento os bandidos parecem mais organizados que os interventores. Mas é cedo para ser contra a medida. A intervenção nas fronteiras, no entanto, já deveria estar em andamento nos governos omissos do PT e ser o tema mais debatido do país, não só agora em ano eleitoral, quando a insegurança pública vira motivo de preocupação em Brasília. Eu sou Felipe Moura Brasil para o Jornal da Manhã.